Olá pessoal galera de Inscenar, galera de todo o Brasil, olha só, 23 de dezembro, véspera da aniversária, gratidão de Inscenar, prazo setembro, sempre a espécie lotada, ao fode, vem no site, diretamente de Goiânia, mas antes, roda a vinheta! Música Olha só galera, 140 anos nessa cidade que muito nos orgulha, cidade que nos dá costume e orgulho de nossas raízes, nossas origens, nossas tradições, é a nossa querida princesa Trometo que está em festa, Governo Municipal fazendo a festa do povo ornishibraense, acompanhe comigo! Música Meu pai, meu pai que eu faço um amor, mas eu vou fugir de casa, vou dar um tempo na casa da Belém de Manaus, eu vou assumir do mapa Zé! Maria, eu não queria te dizer Maria, mas acho que seu pai tem razão! Música 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 Olha só galera, sucesso total, 140 anos da cidade de Ouro de Minas Prata, simplesmente enlodada. A som de ver mais mais é a cidade de Ouro de Mãe Vesta, comemorando seus 140 anos de muita traição. Olha só galera, está aqui comigo Safira, princesinha do sax, Spokabod com orgulho Safira? Loucura, loucura demais, prazer imenso em voltar na minha terra, depois de 6 anos corre, obrigada, muito obrigada. Como é que você está sentindo a emoção de estar voltando nessa terra maravilhosa? Ah, bom demais, Ouro de Minas está diferente, está mudando, está imagino ainda. Orgulho em você, Spokabod? Orgulho, Spokabod e paixão. Olha só galera, está aqui comigo Jardel Santos, Jardel, voltando do Ouro de Minas depois de algum tempo, o que está achando dessa festa maravilhosa? O Ouro de Minas é uma cidade que eu tenho tanto carinho, a galera sabe disso, é um prazer imenso estar vindo aqui em Ouro de Minas, comemorando o aniversário dessa cidade maravilhosa. Agradecendo aos prefeitos do Dujero, eu agradecer pelo convite e sempre precisar com a disposição. Jardel Santos na perrada do lugar, é Jardel? Olha só galera, faz um momento bastante, vai contar de agressiva, 4, 3, 2, 1, de valor e estímila, 140 anos da princesa do planeta. 192. Abo está a você, essa massa querida, muitas vezes me fiz aqui, muitos anos de fin, Também pra você, que sua prata quer me dar Cuida a fé de brincade, que foi solidão sem vida Na pegada do negão, GORNEL SANTOS Cada vez que ele, ex-vocadista do Rabo de Mata, GARNEL SANTOS É como na festa do cinema, igorezano, galatão, princesa, princesa Como os carros, como o guerreiro, como a guerreiro, como o que o mundo faz a reina Quando a alegria é a princesa, é o mesmo, demorando o seu cinema, igorezano, SANTOS E com vocês, JARNEL SANTOS E com vocês, JARNEL SANTOS Vai abrir o Anissiminar! Esse aqui é sucesso, hein? Eu tô chegando, eu tô chegando, eu tô chegando! Para o meu prefeito do Vigero, coisa boa! É um prazer isso aqui, como é valendo mais um aniversário dessa cidade maravilhosa! Fica feliz, Anitta! 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 Excelente, eu tenho orgulho de dizer, olha o que me dá esse O que tá achando essa festa? Para, o prefeito arrasou na festa Tá muito boa a festa, começando porque escolheu vários ritmos E assim acorda todo mundo, todo mundo que gosta de ficar a ritmo Já vem pra festa, e assusta no mundo justo, legal Com certeza, a prefeitura só faz organizar Mas quem faz a festa é o gol, claro, né Nós fizemos de tudo, passamos anos difícil Mas torcemos três bandas, pra animar a juventude A juventude, vocês são a base Vocês são a esperada desse país E aí tava a juventude, se divertida, brincada, abrimada Que bom, então nós esperávamos que eles possam ter uma virada de anos Na paz, sem briga, sem violência O que eu tô fazendo é pra tirar a juventude do caminho da violência Organizar os votos, melhorando a cultura Melhorando a educação Esse voto é vivendo a vida de paz Esse é meu grande pensamento É orgulho que vocês falam a voz, prefeitura É de paz, é orgulho Com certeza, cara Eu tô muito feliz Como representante da Maria G7 O vocalista que quer parte dessa festa Deixamos o nosso recado Adoramos o nosso Deus E a gente só tem que agradecer ao prefeito da cidade Ao secretário de cultura E a essa população maravilhosa Que veio prestigiar Parabéns, Oriximirá 140 anos Com muito amor, com muito carinho Eu amo essa cidade, cara Parabéns Vai contraído Vai contraрупas Vai contraído Vai contraído Vai contraído Vai contraído Com certeza isso é prestigiar a nossa cidade Isso é demonstrar que nós temos amores Por Oris de Minas Então a gente deseja a todos os Oris de Minas Um Feliz Natal Que Jesus possa reinar no coração De cada um de vocês E que nós possamos ter atitude Para que o ano de 2018 possa ser bem melhor Então a gente fica feliz com o comparecimento Com o público aqui na nossa arena Hoje né Então isso é demonstração de amor e carinho Por Oris de Minas Então parabéns Oris de Minas Que Jesus possa te abençoar Não só na nossa cidade Mas como todos os nossos munícipes A pergunta bem simples Orgulho de Sexto Acabode? Orgulho de Sexto Acabode Oris de Minas Maravilhoso, estou amando Mande um alô para toda a galera que está aqui com você Mande um alô para todo mundo que está curtindo o nosso canal Até que o nosso canal curta E venha fazer parte dessa família aqui Feliz Oris de Minas Beijo É isso aí galera Todos da publicidade Mas tem muita festa Tem muita festa Vai vendo Vai vendo Comigo E é em homenagem a essa equipe que está aqui hoje Canta comigo assim Essa é uma delas E essa aqui também Simba nó Simba nó E aqui a festa não para População em massa Estou procurando o libertário da cidade de Oriximinar Animação a mil E focação a mil A cidade toda muito orgulhosa Estou procurando os 140 anos da cidade de Oriximinar Galera fura olhos Tá maluco O que está achando da festa? A festa está sendo de montão Estão gostando aí O negão aí Que está botando para bombar aí na equipe A equipe fura olhos mais grande presença A equipe fura olhos na pele presença E aí Olha Cara Gostando da festa? Demais cara Tá top cara Tá muito top gente A galera toda tá gostando Se você não se conhece Bebo com meu dinheiro Tudo com meu trabalho E quero almoçar Bebo com meu dinheiro Tudo com meu trabalho E quero almoçar A cangada no sain A cangada no sain Que está linda Faz a benda A fez a moneciminar Que sabe e conta Que ace, apoiar Apoiar E remen encerra A liberdade A via ass值 O que é isso? Olha só galera, Renan Batista, tecladista, monte que o cara é fera. E aí Renan, gostou da festa? Tá, tô dando de levar legal aqui. Tá bom, dá pra gostar de sair de casa, legal. 140 anos de Orochimina, orgulho de vocês pro Acabode? É, é sim, com certeza. Nosso amigo Renan, baterista, aliás, guitarrista, gostou da festa? Tá suave aí, tá tranquilo, nós estamos curtindo o Itaú na cidade, é isso aí. Acabode com orgulho? Com orgulho, eu sou daqui com muito orgulho. E aí galera, estamos aqui com o meu amigo DJ Fred Mercury, Orochiminaense, mas atualmente está morando na cidade de Obris. E aí DJ Fred Mercury, o que tá achando dessa festa grandiosa aqui na cidade? Cara, dentre as cidades do oeste do Pará, é uma das melhores, não tem comparação. Aniversário de Orochimina, 140 anos, tá de parabéns, parabéns. Não tem comparação, realmente uma festa incomparável, perto das cidades do oeste do Pará. 140 anos da cidade do Orochimina, tem orgulho de vocês, Orochiminaense? Tenho orgulho e levo pra onde, nos lugares que eu vou, em todos os lugares que eu vou, toco e levo o nome de Orochimina, levo o nome de Orochiminaense, que sou filho dessa terra, tenho muito orgulho disso. Esse aqui também é sucesso! Que delícia! Ó, daqui a pouco eu vou relembrar sucessos que estouraram na minha voz, Pelo Brasil inteiro Como isso aqui, ó Dá um nome não é pra mim Dá um nome não Ó Quem é que conhece isso aqui, ó Eu vou Estourando o Brasil inteiro Meia noite, gente Ali atrás Já deu o trânsito Que estão lá dentro da festa Na cidade de Olhos de Minas A festa aqui não para Menina, me dá sua mão Pense bem antes de agir Se não for agora, te espero lá fora Então deixe-me ir Um dia te encontro nessas suas voltas Minha mente é mó confusão No sol, tá minha...